A CIDADE NO BRASIL O meu nome é João Raposão Mais precisamente, João Raposão do audiovisual Estou aqui sentado Como o adivinho Tiresias À espera que me cresçam as mamas Tem vergonha, Francisca Alô, alô? RTP? Yeah! Daqui Raposão! The Big Fox, yes! Hum! Bom! Era a conserva! Hum! Sim, tenho aqui o contrato Obra de encomenda Para não pagarem os pequenos direitos Humanos Sim! Estamos a pensar no Fernando Pessoa Realizador Sim, Pessoa Nina, não atenda Deixe estar Não, não era consigo Pessoa Persona Persona não grata Não, não Eu não disse isso A obra de encomenda não era a conserva Nunca falei nisso Não, o que eu disse A encomenda sou eu Menina Fernanda Os homens já chegaram Devem estar a chegar a qualquer momento Não, é só um momento E os jornais? Foram contactados Então, olha Lá-me ali ao barato A comprar os fragmentos do Heráclito Se não se importa Com certeza, senhora Raposinho Senhora Raposinho Eu vou precisar de... Apenas Avança, avança, avança 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 Sim Não, não, não O avanço não é nada contigo Não, não 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 Não, deixa estar Tchau Tchau Pessoa Pessoa Talimã Talimã Vudu Vudu Talimã Talimã Olí, vudu Olí, vudu Vudu Talí, talí Tá Talí Talí Olí, vudu Talí 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 Tentem pingir à jovem o poema a troco de esta lhe mostrar as manas. Como se avalia? Senhor Rapuzinho, desculpe-me. Quando fazemos a cena do tempestade? Se calutera o редolino, ferozada. Depois do tempestade, sempre vem a vernância. Vamos continuar. E o tio, muito bem, esta lupa, onde é que ela anda? O tio, este tio muito bem, conheceu o Federico, o Fernando, o Fernando Fernando África do Sul e lembra-se-lhe ter apalpado, mantiveram-se sempre cada um de ambos os lados de uma parte tarde, isto não interessa nada. Esta é a minha lupa. Sob a égide de uma grande... Arresmas de papel com os poemas de Pessoa e atiram-nos para dentro da arca. É também empurrado para dentro da arca, sem fundo e despenha-se no abismo, soltando um pavoroso cuivo. Escreveu. Federico fecha a arca, há a chave e engola a chave. Diz, é bem feito o meu intrometido, para não meteres o nariz onde não é chamado. Ai, mas que emoção. Sinto-me de novo a renascer, porque há tantos e tantos anos que eu não filmava. Por hora é tudo. Só? Eu depois chamo-lhe oportunamente. Ah, e dinheiro? Do dinheiro? Ah, não é problema. Do dinheiro? Não, não, não. Oh, pois, então a gente... Zá na canta, zá na canta. Oh cabrão. Nossa, que bom de ser, tá? Pega um livrinho que aí tem a seu lado e leia. Roçam roçares no meu corpo aonde eu os não vejo. Passam asas de susleio na minha atenção. O invisível bafo falha o beijo perto da minha boca atenta, em vão. Lá vai lento e lento enterro do que eu tinha de áureo no erro. Levanta-te e caminha. Produções, recusão. Teste. Produções, recusão. Teste de 2003. Bom. Volto o rosto lentamente para aquela parede. Agora bruscamente para mim. Há diferenças no perfil. Esse sinal é de nascença. É. Gracioso. Não importa se tirar a flor. Lentamente, lentamente. Não aponha aí. Não aponha aí. Respira suavemente. Muito bem, menina. Muito bem, menina. Muito bem. Estou muito agradável. Conserva. Teste, mil, já não sei quantos. Testa, mil, já não sei quantos mais, né? É muito bem. Música 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 Isabel ri sardonicamente. Música 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 Música